O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu em agosto que o plebiscito para o desmembramento de um Estado da Federação deve envolver não somente a população do território a ser desmembrado, mas a de todo o Estado. O senhor pode explicar os argumentos que fundamentaram a decisão? Na verdade, você não deve só indagar aqueles do território que será desmembrado. Tem que perguntar a todos que serão atingidos, a sua expressão, todos os que serão atingidos. O Estado do Pará, aqueles que remanescerão com aquela porção de território que continuará se chamando Pará, como também aqueles que irão formar os novos dois Estados, se assim decidir a população. Todos os atingidos devem ser perguntados. Em dezembro, será realizado um plebiscito para consultar a população do Pará sobre a divisão do Estado em até três com a criação das unidades de Tapajós e Carajás. Caso a divisão aconteça, como funcionará o Legislativo, o Judiciário e o Executivo? Se a população entender que haverá o desmembramento, aí o que acontece? A Justiça Eleitoral convoca eleições. Essas novas unidades da Federação, os eleitores dessas regiões novas, que serão novas unidades da Federação, elegerão o seu governador e elegerão também o seu poder legislativo local. E aí, de acordo com o número de habitantes, você poderá ter ou 17 ou 24 deputados estaduais. E aí começa tudo. Você tem a sede administrativa, o governador eleito forma as secretarias, nomeia desembargadores, isso tudo limitado conforme a Constituição Federal, no artigo 235, estabelece. O que implicará a criação dos dois novos Estados? A princípio, pode-se imaginar que alguém esteja perdendo alguma coisa, mas isso pode ser relevante e positivo para todo mundo. Porque quando você tem um território muito vasto, de uma unidade da Federação, uma unidade da Federação, o Estado, ele não existe por si mesmo. Ele existe para prestação de um serviço em função daqueles cidadãos que moram ali. Então, ele tem que ter uma eficiência, ele tem que prestar aquele atendimento público com equilíbrio para toda a região. E quando você tem um Estado muito grande, nem sempre isso é possível. Algumas localidades mais distantes, às vezes, não são tão bem atendidas pelo Estado como outras. E aí, dadas as peculiaridades de cada uma dessas regiões, eles podem propor, sim, a divisão, a subdivisão desse grande território em territórios menores, para que o Estado tenha um melhor equilíbrio, uma melhor eficiência nesse atendimento à população. Quais serão as principais mudanças e os benefícios da divisão nos aspectos econômicos e sociais? A prestação dos serviços públicos do Estado tem maior eficiência. A representatividade política também fica mais eficiente. Quando você tem um Estado muito grande, nem sempre você tem representantes distribuídos equilibradamente para todas aquelas regiões. Então, você subdivide em unidades político-administrativas menores e aí você tem uma melhor eficiência. E isso causa ao cidadão uma melhor atenção e o Estado aí cumpre o seu papel da forma que deve ser. E como será feita a estruturação dos novos Estados? Na medida que a população disser sim à divisão do Pará em três Estados, o que nós vamos ter? A Justiça Eleitoral convoca a eleição nos Estados do Tapajós e Estado de Carajás. E aí você começa uma vida política administrativa nova. Serão eleitos com o governador os deputados estaduais, serão nomeados secretários de Estado, aí você terá a formação do poder executivo. O poder legislativo é composto por esses deputados estaduais no Estado e também o poder judiciário terá os seus desembargadores ali. Então, a segunda instância ficará formada e o Estado, naturalmente, receberá aquelas subvenções decorrentes da arrecadação da União do Estado e também dos municípios para manter a sua vida administrativa, construção de hospitais, a formação da sua capital, com tudo aquilo que se deve dar ao cidadão e tudo aquilo que decorre da formação do Estado.